Salve nação tricolor! Vamos ao mercado da bola do São Paulo. Se inscreva no canal e deixe o like. Confira a programação da segunda semana de pré-temporada do São Paulo. O São Paulo se reapresentou das férias na semana passada. Por conta da nova variante da Covid-19, assim como outras agremiações, o time teve algumas baixas consideráveis e 13 jogadores já foram infectados com o vírus. Contudo, a programação segue nesta segunda semana de pré-temporada e o clube se prepara para a sua estreia, diante do Guarani, no dia 27, no Brinco de Ouro da Princesa. Nesta segunda, o tricolor retorna em dois períodos de atividades intensas. Desde o retorno das obrigações, dia sim, dia não, o time propícia uma série de treinamentos puxados pela manhã, à tarde, trabalha com o recondicionamento físico dos atletas. Em 2021 não houve pré-temporada e o São Paulo acabou tendo muitos problemas relacionados a contusões ao longo do ano. Na terça, como na semana que se passou, o time trabalhará apenas pela manhã, no CT da Barra Funda. Essa alternância de dias, com treinamentos em um ou em dois períodos, irá se espelhar até a sexta-feira. Sábado à tarde haverá fogo e, no domingo, não haverá atividades. Oscar no São Paulo Veja a possibilidade do Meia retornar ao tricolor em 2022. O São Paulo pode procurar mais um Meia para a próxima temporada. Sendo assim, o nome de Oscar passou a ser especulado, mas um retorno do Meia no próximo é considerado improvável. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, a possibilidade é extremamente remota, já que o Meia tem vínculo até o final de 2024, ganhando um salário astronômico. E aí E aí